Salve, salve galera, RyzenGamer trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Pois bem, esse é um vídeo um pouquinho diferente Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando aí 4 modes, né mano? Que tá funcionando aí no ETS 2 aí foram atualizados recentemente 1 veio do American Truck pro Euro Truck E uma é uma Scania R500 V8, tá ok? É um mod gringo, então assim, é mais pra aquele estilo de quem gosta de jogar nos mapas gringos aí Nos promodes da vida aí fica top Eu não vou mostrar esses mods no jogo Só que na concessionária mesmo pro vídeo não ficar muito extenso, tá ok? Mas bora lá então O primeiro vocês já estão vendo aí É o Internacional Lonestar lá do American Truck Ele saiu lá na oficina Steam pro ETS 2 Então se eu vamo aqui nas concessionárias Acessar a concessionária mod Ele vai tá aqui, ó É, eu nem vou mexer em opcionais dele Porque são os opcionais padrão da SCS Não tem nada de diferente, tá ok? Então tá aqui a internet no Lonestar É, vindo aqui na Volvo Nós vamos ter aqui O Volvo Mega Mod, né mano? Lá do O'Hara, né? Esse aqui E temos também o Volvo Classic do Xume, né? Que é um Volvinho também Já tem bastante tempo aí no ETS 2 Vou configurar esse aqui primeiro pra vocês darem uma olhada De cara vocês viram aí que tem uma diferença na cabine, né cara? Tem uma diferença bacana na cabine aí É, ele tem três cabines, né? Padrão Vou colocar nessa primeira aqui Chassis tem o 4x2 rebaixado 6x2 padrão ali Aí tem o 6x2 rebaixado Mas porém com eixo direcional E tu vai ter ele rebaixado também Com o nosso estilo aí, ó Tá vendo aí, ó? Bem da hora, mano Aí tem essa versão com a quinta roda Um pouquinho mais pra trás, ó Um pouquinho mais afastada Acho que ficaria mais top pra nós rodar aqui Chassis na altura normal Aí ele tem o Tandem Né? Aí se você mudar aqui, ó Ele vai te dar a opção de colocar aqui Esse opcional aqui Lembrando que se você pesquisar na internet Você encontra alguns reboques aí Que você consegue engatar aqui atrás Aqui, mano Fica bem da hora, hein? Lógico, né mano? Isso aqui é um estilo mais pra gringa, né? Mas... Mas, né? Quem gosta Pode fazer aí o seu esquema É... Aí ele tem também o 8x4A Que é esse aqui, ó Tem esse chassinho Esse eixo diferenciado aqui E tem o 8x4B, mano Com quinta roda Bem da hora isso aqui Vou configurar ele nessa... Vou personalizar ele nessa configuração aqui Então, cabines, né? Padrãozinho aí Vocês podem estar escolhendo Vou pôr essa alta aqui Motores são os padrões do jogo Transmissão também No interior tem diferenças É... Tem alguns interiores com aquela opção do volante ali da menor Então... Aquela opção que quando você liga o caminhão O volante desce Tem a chave aqui Do Ohara, né? A chave ali com o nome dele e tal É... Eu tô com algumas skins Eu deixei algumas skins É... Pagas aqui no caso, né? Eu tenho esse pack de skin aqui Que é lá do Robert Tá funcionando nele aí também Bem da hora E aqui embaixo a gente tem as skins Que o Jean fez pra gente Um tempo atrás Essas skins estão no canal aí Mas se eu achar o link delas aqui Eu deixo na descrição aí de novo Então tem que achar Se eu não achar Depois eu coloco É... Mas ele já vem Com algumas skins Ele vem com essa aqui Ele vem com uma da DHL Ele vem com... Essa aqui Essa aqui é pintável Tá ok, ó Galera que curte Curte o vol Vem uma mão cheia Mano, o vol vim top Puxar aquelas cargas excelentes Bem da hora Tem essa daqui Tem uma do... Dead... Deadman Deadman Não é pintável Tem uma do Metallica Essa eu achei da hora Descendo aqui Essa aqui se repetiu Mas essa aqui Já acho que ela é pintável É, essa aqui é pintável Hum... Deixa eu ver Aí tem a da Basf Acho que tem mais aqui Se não me enganar Deixa eu ver Aqui, ó Tem a da Walter E tem essa daqui, ó Da Vaders Vaders Ohara Essa aqui Essa é do jogo Mesmo Essas aqui, ó Tem essas duas Também Então tá aí Eu vou... Sei lá Vou deixar essa daqui Vou deixar essa Opcionais Aí tem uns opcionais Padrão, né Aqui tá aparecendo Essas HCN A conta da outra Scania lá Tá, galera Mas ali dá pra vocês Mexerem lá No para-choque Dá pra vocês Colocarem ele pintável Pode deixar ele preto Aí tem essas Lundas aqui Que vocês podem Colocar Se vocês quiserem Dá pra colocar Essa barra De luzes Na frente Ali Eu acho Que é Doado Não dei a Deus Isso aqui é Pintura da lateral Ali, ó Dá pra colocar Essa frente Aqui também Diferenciada Dá pra colocar Pintável Se vocês quiserem Dá pra colocar Sem a luga Sem a luga Da luga Vai sumir a luga Ali e tal Aqui é aquela Gradezinha Que você coloca Aqui na frente Aqui você vai ter Opção de colocar O nome dessa Empresa aqui Volstrand Ou você pode Colocar ali As luga Marcas Da Volvo Ou A da Ohara É o que é Dito Caminhão Aqui tem O opcional Do letreiro Ali Tem como Você colocar Ele pintado Preto Fica a critério De vocês Com a luz Sem a luz Aqui é só Os opcionais De teto Aí aqui Você vai Colocar As luzes E aqui Os defletores Os spoilers Se você não quiser Colocar Pode colocar Esses ícones Esse Essa paradinha Aqui Não sei Esqueço O nome desse troço Você pode Colocar ele Preto Pintado Aí vai ter O spoiler Aí tem ele Assim Aí tem ele Aqui Que completa Deixa da cor Aí tem O padrão Tá vendo Aqui Já colocou A base Aqui pra dentro Então tá aqui Vou deixar Só esse Esse aqui Eu achei Da hora Tem esse opcional Pro 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 tanque Extra Que é Atrás Pode estar Colocando Também Isso aqui é Pra aquelas cargas Mais 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 Foda Esparalamas Esparalamas Com a lateral Pode estar Colocando Com O Sem Escapamento Só que aí Quando você Pôr Esse escape Ele vai Sumir Aquela Os tanques Se você quiser Andar com escape Atrás Assim Quem gostar Tá aí A opção Como eu disse Essa configuração Aqui ficaria mais Top Pra quem gosta De jogar Nos mapas Gringos Fica A critério De vocês Aqui Dá pra você Mexer Colocar Uma Slimeirinha Ali Pega De um lado Do outro Você escolhe Se você Quiser Colocar Cabine Baixinha Também Dá Escapamento Pode estar Mudando O chassi Aí Olha aí Fechando 6x4 Fica diferenciado Sem a frente Sem a logomarca Gostou Mais alguma coisa Aqui Especi Ah é A grade Aqui Altera Também Pode colocar Na cor Diferenciada Vou deixar Aqui com a logomarca Acho que fica Mais bonito Com a logomarca Deixa eu ver Mas dá pra colocar Umas luzes Ali dentro Painel Extra Aqui na lateral Dá pra colocar Ali Olha Colocar Só O oriental Colocar Esses Poder Aqui Fica Da hora Então Tá Aí O Volvin Tá Essa Versão Colocar O Paralama Ali Vai Ficar Top Aí Vai Ficar Bom Então tá Aqui Vou Vim Detalhe Ali Mano Dois Tanks Esse É O Do Rato Agora Vamos Nesse Aqui Que é O FH 16 Tem Algumas Cabines Aí Nele Repara Que Muda A Frente Ali Aí Vai Ter O 4 2 Repara No Tank Ele Que Altera Tem 8 4 Esse 8 4 Achei Top Esse Gostei Achei Diferenciado Pode Estar Escolhendo Paralama Ali Os Cabos Aqui Você Pode Deixar Preto Ou Colorido Escapamento Já Tá Aqui Embaixo Tá Deixa Ver Aqui A Frente Dá Pra Colocar O Nome Da Volvo Ali Na Frente Se Tal Aqui Não Tem O Que Mexer Também Não O Farol Aqui Você Pode Mudar Também Ou Você Pode Deixar Na Cor Ali Né Mano Colocar Assim Aqui São Luz Ele Tem Luz Na Cabine Que Você Pode Optar Por Colocar Ou Não Dá Pra Colocar O Teto Com Vidro Esse Aqui Não Vou Pô Aí Tem O 6x2x4 Com Eixo Direcional 6x2x4 O 6x2 Eixo Padrão O 8x4 Com Duas Cabines Diferentes Teto Alto Mais Baixo Ali E 4x2 Ok Aí Tá O Outro Volvo A Galera Que Gosta De Viver A Scania Manos É O Seguinte É Uma Scania De Estilo Gringo Tá Ligado Aquela Scania Que Já Vem Montada Você Não Tem Que Fazer Nada É Só Comprar É Essa Scania Aqui Como Eu Disse É A Scania Mais Voltada Pra Galera Que Gosta Por Que Né Mano O Jogo É Pra A Gente Divertir Então Tem Que Levar Isso Muito A Sério Não É Ela Não Tem Opcional A Não Ser Que Dá Pra Você Pôr Esses Icones Esses Paradinhas Que Dá Pra Colocar Uns Adesivos Ali Tem Um Som Aqui Mano Os Gringos Aprender A Colocar Som Que Top Já Tem O Abajur Né Mano Agora É Quem Imitou Quem É Mano Tem Abajur Também Então E A Vantagem Ela Vem Com Essas Rodas Se Você Deixar Essa Scania Ativada No Seu Game Você Pode Usar Essas Rodas Em Outros Caminhões Ela De Roda BR Né Ela Pegou Os Outros Mods Pegou Os Ícones Dela Mas Danada Não Pode Pôr A Roda Que Você Quiser Vai Ficar Bão Tô Com As Rodas Do American Track Que Passar Um Que Me Esteja Bugado Aí Beleza Mas Acho Que É Mais Top Deixar A Roda Dela Mesmo Fica Mais Da Hora Tá Ok Galera Então É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado São Quatro Caminhões Quatro Mods Dois Volvo Uma Scania E Um Internacional Lone Star É Mano Internacional Lone Star Lá Do American Truck Que Trouxeram Ele Para O Euro Truck Simulator 2 Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Aí Assim Que Possível A 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 Sa A A A A A A Obrigado.